Não é questão de prefeitura, não. O problema aqui chama-se educação. E a cidade limpa é sinônimo de desenvolvimento. Cidade limpa é sinônimo de educação. Isso aqui é presidente do outro. Isso aqui é parque pana. Isso aqui que foi mostrado... Olha isso, cara. Entendeu? É horrível. Isso no sentido... Presidente do outro é timor. Se for no sentido presidente do outro, a barra do corda, do mesmo jeito. Aí vai lá, secretaria... Departamento de Limpeza Pública... Faz a coleta lá, legal. Entendeu? É roupa, não é isso aí? Roupas. Garrafas. Faz essa limpa. Aí no outro dia pode ir lá... Que apareceu um imbecil com saco pra jogar lá de novo. Que é pra dizer assim... Eu faço é teimar. Eu teimo mesmo. Entendeu? Aí diz assim... O dinheiro que eu tô pagando é tu, imbecil. Tá pagando. Não existe dinheiro público, não. Existe dinheiro nosso. Onde é que tem dinheiro público? Onde é que tem dinheiro público? Eu tinha vontade que alguém me dissesse... Aonde é que tem dinheiro público? Dinheiro é do povo. Dinheiro é do povo. Não existe dinheiro público. Isso aqui que você faz... Quando a prefeitura manda fazer uma limpeza dessa daqui... É um dinheiro que tá deixando de ir pro hospital. É um dinheiro que tá deixando de ir pra educação. Pra cultura que tá lá embaixo. Entendeu? É esse problema aqui. Achar que dizer assim... Não, eu vou jogar o lixo lá. Porque a prefeitura vai mandar limpar. Não tô nem aí. Tá? Na verdade, não é por aí o caminho. Não é por aí. Entendeu? É lamentável. É triste. Mas isso... São cenas de presidente Dutra aqui... No estado do Maranhão. Muito bem. Nossa, o tanto de urubu chega a febeu, né? O negócio que passei aqui... Na matéria feita pelo Wilco. Obrigado, Wilco. Por mais... Essa demonstração... Não é isso que a gente queria mostrar, não. Mas, lamentavelmente... É o que acontece aqui... Também na cidade. Já já tem... Ricardo Lucena... Ricardo Lucena aí falando do projeto de mão dada. A cidadania, acima de tudo, esse ano de semana é lá no Agical, né? Então, já já vem uma galera pra cá falar sobre mais essa etapa desse projeto que vem dando certo em Presidente Dutra, que é o projeto de mãos dadas, coordenada pelo Ricardo Lucena, né? Levando médico, enfermeiro, odontólogo, cabeleireiro... Meu irmão, vai levando coisa aí, levando gente. Entrou mais gente? Foi me adiantar? Entrou mais gente, fora os que já, né? Tem mais. Você vai já dizer aqui. Pronto. Bom, Presidio do Trenses reclama do preço da carne bovina nos açougues e mercado da cidade. E, é claro, procuram outras fontes de proteínas. Fala, Wilco. Já não é de hoje que os Presidio do Trenses vêm reclamando do preço da carne bovina. A proteína essencial para a vida humana tem se tornado a maior dor de cabeça dos consumidores. Eu estou achando caro. Caro. Caro demais. No mercado há mais de 40 anos, esse empresário diz que a alta está resultando na diminuição das vendas e vê a cada dia seus clientes buscando outras alternativas. Quem tinha o dinheiro para comprar 5 quilos está comprando 2. Quem comprava 10 está comprando 5, quem comprava 2 está comprando 1. Quem comprava 1 está comprando meio quilo. Então, o matador diminuiu a matança, porque o consumidor diminuiu a compra e a matança diminuiu também pela metade. Eu neguei com isso aqui há mais de 40 anos. Nasci nesse ramo e eu sou dono de matador de figuri. O povo está sentindo o preço alto muito alto devido ao salário. Mas é assim mesmo. Uma das alternativas para quem quer fugir do preço alto da carne bovina está aqui, no peixe. Por aqui, você vai encontrar o preço dele por cerca de 10 reais, até chegando a 15, né? Caso você queira outro tipo de carne, a gente pode optar também pelo frango. Aqui você encontra ele por apenas 13 reais o quilo. Outra alternativa é a carne suína, com média de preços que varia entre 13 e 15 reais o quilo. Ela vem se tornando o meio mais barato para quem quer fugir da alta. Quem quer fugir, comprar ovo, peixe, que acaba como desmarro doce, né? Entre peixes, frango e ovos, a única alternativa é sorrir e esperar dias melhores. Faz uns três anos que eu comprei carne de gado. Subiu demais. Eu estou comprando ovo e feijão. É as coisas, os preços melhores. Que legal, né? Eu olhei para aqui, para a cabeça aqui do povo. Me lembrei do seu Lunga, né? Seu Lunga levando o porcozinho, cabecinha. Vai levando a cabecinha de porco, não é seu Lunga? Para comer, é para criar. Só a cabeça, entendeu? Mas não é dizer que seu Lunga é ignorante. É a pergunta que é meio idiota, né? É uma pergunta besta. Está tirando goteira. Não, estou fazendo. O cara está tirando goteira, pô. Mas é isso mesmo. Então, o preço da carne aí é em alta, mas tem outras alternativas, sim. Outras alternativas. Mas vamos lá. Vamos aqui agora falar com o Ricardo. O Ricardo já está aqui, assessor especial do governo do estado do Maranhão. E o Ricardo está aqui para falar de mais uma vez, mais uma etapa desse projeto que vem dando certo em Presidente Dutra, que é o projeto de mãos dadas. Não é isso, seu Ricardo? Em cima da hora, mas chegou. Isso mesmo, comandante Paulo André, eu já agradecendo o espaço aqui, seu e do comandante Adonir Soares. Está lá na barra do corda, a senhora assistindo a gente? Com uns três dias mandando mensagem para esse homem, ligando. Ele está bem na tribo do Zinho de lá. Não, é fechado, tribo fechado, tribo fechado. Pois é, Paulo, a gente veio aqui, novamente, já agradecendo o espaço, falar sobre o projeto de mãos dadas. A gente já vai na nossa quarta edição, a gente começou uma coisa meia tímida lá no bairro de Fátima, no projeto da Igreja Batista, e isso foi se estendendo. Já fizemos no Criuli, fizemos na Coab, no quartel, e agora nós vamos fazer no Criuli. A quarta edição a gente faz a cada dois meses, fizemos a última no mês de outubro, não deu para fazer em dezembro, por conta de final de ano, então a gente vai fazer agora em janeiro. E a nossa quarta edição, eu costumo dizer que cada uma, a nossa dificuldade é maior do que a outra. Essa também está muito grande, já estou preocupado com a próxima, que eu não sei como é que a gente vai fazer, mas Deus proverá. Então, a gente, além dos serviços já oferecidos, que a população conhece, médico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentista, pessoal da estética, que são os cabeleireiros, temos os testes rápidos, que está aqui o Marcos Rafael, a equipe de Zumba, da parte de atividade física, que é o Jefferson, a Cristiane também já vem ajudando, embora essa ajudou na última edição, então a cada edição a gente vai ganhando mais pessoas, né, e ajudando o projeto. E essa nós temos algumas novidades. Vamos para elas. A gente conversou com o secretário de agricultura familiar, o Robson, e ele vai montar aquela feirinha da agricultura que faz ali próximo ao Clube dos Jovens, vai ser montada lá no projeto, para expor os produtos agricultores e serem consumidos pela população, produto fresquinho ali, vindo direto da roça. A segunda, nós conseguimos, graças a Deus, a gente já havia mandado um ofício, demorou um pouco, mas obtivemos a resposta positiva de um odonto móvel, que os dentistas irão atender dentro do carro, fazer a obturação, os procedimentos que der para fazer lá. Limpeza, então, a terceira e quarta, que são duas, a gente teve a confirmação das duas carretas da mulher maranhense. Uma, ela tem o auditório, ela tem, vai fazer os preventivos, não, o preventivo não, é, ela vai fazer um atendimento lá para a mulher, que já já já, vai fazer os atendimentos para as mulheres, vai ter a palestra, a Susana Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira, vai falar sobre a lei Maria da Penha, que as mulheres, os preventivos, tem uma sala feita para os preventivos, as mulheres vão fazer o preventivo lá na sala, dentro da carreta. As cinco conselheiras tuteladas vão fazer o atendimento também lá, se precisar, tiver alguma denúncia já na hora, então é um balcão de negócio, são várias opções. E na outra carreta a gente vai ter um mamógrafo, fazer mamografia na hora, fazer mamografia lá, mas não esqueçam de levar o cartão do SUS, tudo tem que ter o cartão do SUS. Então, mamografia que é um exame, não sei nem o valor, mas também acho que não é muito barato, para você conseguir pela rede pública demora um pouquinho, mas faz, até não sei a demais de Tum Tum, faz, mas demora, porque tem muita gente na filha, a gente... É programado, não é para fazer programado. E isso, o serviço, você não está procurando serviço, o serviço que está lhe procurando, está ali, perto de você, está no Agical, para atender a população do Agical, invenção, rodagem, trapeaz, panela, boa vista e adjacência, todos os povos da adjacência, inclusive até pessoas de outras cidades, como o Marcos Rafael falou agora há pouco, porque a gente, em outra entrevista, porque ali está próximo da de Santa Filomena, de Santo Domingo, quem for lá é atendido, quem for lá é atendido, não existe, a gente faz aqui em Presidente Dutra, até outras pessoas de outras cidades já procuraram a gente para fazer, a gente faz, a gente tem que ter os profissionais, porque aqui é mais difícil para a gente não comover, me procurou um pessoal de Colinas, e eu tenho vários parentes, uma cidade chamada Colônia do Piauí, e minha prima ligou para levar para lá, e eu digo, minha amiguinha é meio distante, a gente morre mesmo desse povo, se vocês tiverem os profissionais, eu vou até ir, eu vou orientar como é. Então, a gente vem fazendo isso, tem ajudado muita gente, a gente já descobriu pessoas com algum tipo de patologia, dá um encaminhamento, então assim, é um programa, é um projeto que a gente faz em parceria com o projeto da Igreja Batista, que é o projeto Nova Vida, é coordenado pelo pastor Júnior, ideal Carla, o Anny e várias pessoas, a gente faz sempre em parceria, e a gente já está pronto, já está quase tudo organizado, terminando algumas coisas, vai muita criança, a gente está fazendo mais para as crianças também, e a gente começou timidamente, Paulo, e tem aparecido muitas pessoas, olha, agora mesmo a pessoa disse, olha, eu olhei o projeto, eu quero ser voluntário, mandando no privado, a gente tem um WhatsApp, a gente adiciona as pessoas e orienta todo mundo, porque é difícil você fazer uma reunião com todo mundo para explicar, tem gente que trabalha, tem seu dia a dia, então é muito corrido, a gente faz domingo pela manhã, não dá para fazer o dia todo, porque também o pessoal tem que procurar o convívio com sua família, já está trabalhando de segunda a sábado, às vezes, está deixando o convívio da sua família para ajudar no projeto, então, está lá, aberto para todo mundo, toda a população é bem-vinda, agradeço em primeiro lugar a Deus, porque sem ele nada é possível, agradecemos todos os colaboradores, os voluntários, as pessoas que têm ajudado no projeto, e a população, que sem eles também a gente não faria, porque ele é o público-alvo, né? E a gente já vai fazer, estamos fazendo a quarta, se Deus assim permitir, a gente vai fazer as outras. Muito bem, é só fazendo uma correção, quando o Ricardo falou, se falou calumbi, só que vai ser no Angical. Oh, desculpa, é no Angical. No Angical, vai ser no domingo. Como eu falei, que eu já estou preocupado com as próximas, a próxima daqui a dois meses, essa já está tudo organizadinha, graças a Deus, no Angical. A outra, provavelmente, a gente vai fazer no bairro São José. Certo, certo. E a outra, provavelmente, Palmo Calubi. A gente vai sempre alternando, sede o interior. Mas essa que vai acontecer domingo agora, o Angical, não impede, não impede de ninguém de presidente Dutra ir participar. Se quiser vir até da Europa, pode vir, quem está atendendo. Trazendo o cartão do SUS, é todo mundo atendido. O cartão do SUS, não é esquecendo. Não esquece, porque... A maioria dos serviços oferecidos, a maioria mesmo, é voltado para a medicina, né? Não, meu amigo, tem todos os... Não, mas o que tem mais, o que tem mais. É médico, o odontólogo, agora tem mamografia, quer dizer, é mais voltado. Tem N coisas, tem N profissionais. Tem a Zumba, tem capoeira, tem capoeira, quer dizer, mas... Tem um torneio de futebol, então... É repressão. A gente tem um lance também para a criançada, é o que aparecer. Agora mesmo, hoje eu estava ali em outro local, a pessoa disse, e vocês têm algum veterinário lá que atende? Tem não, mas se quiser ajudar, a gente já monta, já divulga. Quem tiver seu animalzinho, pode ir lá, vai ser atendido. Então, é um leque, é um balcão de negócio. O que aparecer para ajudar é bem-vindo. E não paga nada? Nada. Só a sua presença mesmo. Só a presença, tá? Só a presença. Esse projeto, como o Ricardo disse, começou químico, mas está cada vez mais profissionais participando, com o legado de ser a custo zero, também a participação desses profissionais. São médicos, enfermeiros, farmacêuticos, professores, enfim, um leque de profissionais trabalhando para levar esse entretenimento, que é desse projeto que está dando certo e que vai dar certo muito mais ainda à frente aqui. O Ricardo, claro, não é só o Ricardo, meio mundo de pessoas, né? Não, muitos voluntários, não sem esses voluntários, as pessoas, esse projeto não existiria. A gente apenas foi procurado e a gente, como tem muitas amizades, graças a Deus, a gente saiu convidando um e outro e apareceu. E os amigos dos amigos já convidam outros. Quem quiser ajudar, seja bem-vindo. Estou com o braço aberto. Eu estou vendo que já tem a participação da Cristiane, né? Dos meninos que eu já tinha visto. Mas da Cristiane é a primeira vez que eu estou vendo, mas já estava... Pois, 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 conversa. Fala aí nesse microfone. Eu comecei na que aconteceu no bairro Campeão, na última edição. Eu levei algumas amigas, como o Ricardo fala, né? Porque sempre está chegando gente e a gente vai levando mais. E a gente está aqui hoje para convidar mais pessoas que estejam em casa, se tiver algum veterinário, como o Ricardo falou, que já está sendo solicitado. Acompanhar a gente nessa luta, né, Ricardo? Já faça algumas ações em relação à criança. E toda vez que tem criança no meio, alguém lembra de mim. E aí hoje a gente está voltado também para outras idades, outras faixas etárias, com várias pessoas de todas as profissões. A gente está convidando vocês para participarem como voluntário ou para participar se estiver precisando de alguma dessas ações que vai acontecer. Professor Zumba, tu vai estar presente, né, professor? Não pode faltar. Claro, não pode faltar a área do esporte, né? Da dança, da saúde. Convidamos todos, né? Obrigado também pelo espaço. Todas as vezes que o Ricardo diz, não, a gente vai fazer essa edição, eu já fico esperando. Porque é muito, assim, gratificante a gente estar fazendo com que as pessoas se movimentem, né? Saindo dessa faixa do sedentarismo e participando mais ativamente da saúde. Então, convidamos todo mundo aqui de presentiduto, as minhas alunas lá do funcional, minha avó que sempre nos acompanha. Se quiser ir, né, para longe de cá, nós estaremos lá, fazendo torneio de futebol, tudo. E com a Zumba, graças a Deus. Maravilha. Rafael, a gente vê a participação, né, hoje o pessoal entendendo o que é esse projeto. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Agradecendo aquele antemão espaço da emissora e o seu no seu programa. Esse projeto, como agora há pouco a gente deu entrevista, é um projeto diferenciado. E cada dia que passa, ele se diferencia mais. E essa quarta edição, ela é tipo, tem um toque especial. Ela tem serviços inéditos, que nas outras não tiveram. A gente falou agora há pouco. Então, eu sou o responsável pelos testes de rato. Eu já passei aqui junto com a Janaína, da Regional de Saúde. A gente fica à frente lá, fazendo o trabalho, executando de verdade os testes. Os testes, nas três últimas ações, ele fica em segundo lugar, no número de atendimentos, de procedimentos. Sempre a gente executa muito esses testes. O primeiro lugar sempre é da estética, né? Da nossa amiga Vivian. Da Vivian. Aqui, eu não vou falar tanto do meu trabalho, mas eu queria que me direcionasse o público de Presidente Dutra, da região, que procure a ação, que vá lá. Porque, às vezes, a informação faz toda a diferença. Você que está lá nas panelas, por atos vizinhos, procure a ação no Angical, vai ter vários atendimentos. O que acontece com essa ação? Essa ação, as pessoas procuram. O que vai ter lá? Não sabemos. Quando, assim, a pessoa perguntou, falta um mês, né? Porque é de acordo à oferta que se aparece. Ricardo, que acabou de falar do veterinário. Se tiver veterinário, vai ter. Se o cara aparecer e dizer que vai contribuir, então, a gente vai ter advogados, vai ter médicos, vai ter enfermeiros, vai ter jornalistas, fotógrafos, vai acompanhar todo o evento. Então, assim, o fato da pessoa não ter uma profissão, vá lá que vai ter um setor para você ser destinado. Você pode participar da logística, da organização, da triagem, da recepção. De alguma forma, participa. Você não vai ficar lá ocioso. De alguma forma, participa. Você vai contribuir, vai ter muito, muito mesmo. O que falta são pessoas para ajudar. Nunca é demais pessoas para ajudar. Muito bem. Então, Cristiane, ia falando? Não. Ah, pensei que você ia falando aqui. Ricardo, então, a novidade maior é essa da mamografia, né? Essa daí é um espetáculo. A mamografia é muito procurada, porque quando você descobre um problema na origem, ele é mais fácil o tratamento, né? Então, a mamografia, ela vai lhe prevenir de muitas coisas para o futuro. Então, teremos a mamografia. Na ação passada, a gente anunciou que teremos a ultrassom. Infelizmente, o médico não apareceu, mas todas as ultrassom que apareceram, a Biocentro fez uma parceria com a gente, está ajudando o projeto, e ela fez todas as ultrassom que apareceram, certo? Apareceu, acho que duas pessoas, que eu soube recente, que não conseguiu fazer, mas pode procurar que a gente ajeite também. Do projeto. Agora, você tem que ter, não dá, Paulo, a gente é procurado no dia a dia com várias demandas das pessoas. Não tem que resolver a demanda individual. Então, esse projeto resolve demanda coletiva. E quando você estiver lá, com o diazinho do projeto, o carimbo direitinho, a gente tem uma orientação para fazer. Então, como o Marco Rafael falou, a gente conseguiu um ultrassom portátil, mas ainda nós não conseguimos o ultrassomografista. Até se alguém estiver nos assistindo, se queira ser voluntário, seja bem-vindo. A gente está aguardando a resposta de uma pessoa, a gente não anunciou, mas, de repente, se aparecer, pode ser que esteja um ultrassom lá. E o ultrassom também é muito procurado. Então, assim, depende, vamos dizer que na hora chega algum outro profissional de alguma dessas áreas que a gente não falou, chega uma equipe de jovens, olha, a gente quer fazer uma apresentação de hip-hop, a gente quer fazer um musical, alguma coisa. Lá é para o que aparecer. Então, é até difícil a gente dizer o que a gente vai ter certinho, porque não dá. E eu costumo dizer assim, uma coisinha pequena, ela é hiper, super organizada, porque são duas, três, quatro pessoas. Agora, movimento grande, não tem que organizar. A gente tem uma certa organização, para não embaralhar o meio de campo, tem uma organização, mas não deixa de, na hora, a gente chegar lá e a pessoa querer alguma coisa que surgiu de última hora, que eu sei, mas que, às vezes, o Rafael, o Marco, a Cristiane ou o Jefferson não saibam. Porque parece na hora. Tem gente que chega, a questão do veterinário. Se alguém chegar lá, querendo ajudar, a gente vai montar uma sala rapidinho. Certo? Então, a gente tem, graças a Deus, aparecido muitas pessoas para ajudar. Por isso que o nome do projeto é De Mãos Dadas. Porque cada um ajuda o outro. Maravilha. Paulo, só uma referência aqui em relação ao projeto, que a gente chega aqui à frente da TV e as pessoas que estão nos assistindo, elas imaginam que a gente chega aqui todo gomadinho, bonitinho, para apresentar tudo que é para falar. É isso, Cristiane. O que acontece? Está na semana, é domingo, mas há dias que tem gente trabalhando, sabe, para organizar isso há dias. Tem pessoas que não vêm na TV, que não vêm na rádio, mas que trabalham muito. Esse microfone aqui, está ligado, está ligado. Pode continuar, pode continuar. Tem gente que não vem na TV, como eu falei, na rádio, mas que trabalha muito, há dias que estão trabalhando. Eu cheguei lá no projeto da Igreja Batista com o Ricardo, lá estava o Anja e Sânia. E eu fiz essa referência no momento, o Ricardo recorda disso. Elas estavam organizando a ficha de atendimento de todos os setores. Elas são individualizadas, não são iguais. Então, assim, aquele trabalho é um trabalho muito minucioso. Com certeza. É um trabalho de batidores que talvez ninguém veja, mas que é muito importante para o atendimento, para a diferenciação do público na hora da triagem, saber destinar. Quando você olha para a ficha, você já sabe que aquela pessoa vai para o atendimento do setor. Então, essa referência para elas e para todos os que estão nos batidores nos ajudando. Nós estamos aqui sendo simplesmente os apresentadores do projeto. A cozinha, né? Tem muita gente... Por trás. Por trás, tem muita gente. Tem um pessoal que, para ajeitar o lanche para a criançada, tem que fazer antes. Como o Marco Rafael disse, quando a gente chegar lá para fazer um atendimento, você quer o quê? Eu quero um cabeleleiro. Está aqui, senha, estética, senha, número e tal. Tem uma pessoa para chamar. A gente tem uma organização. Mas, como... Você vai... Um cantor famoso desse vai fazer um show? Está lá o cantor, mas ele só está lá porque tem uma série de pessoas, a verdadeira, que montou o palco, que fez o estudo, que divulgou. Então, uma série de pessoas como você, que está apresentando aqui. E tem... A galera que está por trás. Está organizando. Então, a gente sempre faz, eu sempre faço a referência de dizer, eu não sou o cara do projeto. Não, a gente está aqui reunindo amigos e sem os amigos e sem os voluntários e sem os usuários, esse projeto não existiria. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Só mais uma vez, reforçando. Domingo. É... É... Eu acho bacana que ele faz mímica. Porque você pode falar, não tem problema nenhum. Você pode falar. O programa é ao vivo. Se tiver aí, a gente pede desculpa. O que é que você quer? Diga. Ah, para ele trocar de microfone. Muito. Já trocou já. Agora pronto. Está resolvido. O bom que é ao vivo. Olha o Nardoni registrando tudo aí. Bom, estão reforçando. Domingo. Domingo, a partir das sete horas da manhã, no Anjo, Povoado Anjo e Calo. Quarta edição do projeto de mãos dadas. Chegue cedo para fazer sua senha. A gente faz o atendimento pela manhã. Não dá para fazer o dia todo. Porque é muito puxado. Então, chegue cedo. As pessoas que já estiveram com a senha, apesar de passar do horário, é atendida. Mas tire suas senhas. E o projeto de mãos dadas são várias pessoas ajudando você. Legal. Então, está aí. Domingo. Mais uma edição desse projeto que está dando certo. E que vai dar certo. E que vai permanecer. Que vai permanecer. Me lembro da primeira vez que o Ricardo esteve aqui. Eu perguntei. Vai permanecer? Ele vai. E já está na sova aí. Passou a quarta edição. Já programado para a quinta edição. Já programado. Eu vou dizer uma coisa. Eu, conversando com algumas pessoas, eu disse. Olha, eu acho que esse, se não for maior, é um dos maiores projetos do Maranhão. Olha que maravilha. Da região, eu não sei o que é. Da região. Você não tem dúvida. Mas, aí a pessoa disse. Não, mas tem um projeto de fulano e tal, de não sei aonde lá, que é grande. Lá é muita gente, eu não sei o quê. Está certo. Quando é que faz? Não, é no mês tal do ano. Eu digo que a gente faz a cada dois meses. A cada dois meses. Por mais que tenha voluntário, tem um custo. No fundo, no fundo. Por mais que tenha... Eu sei bem direitinho o que é isso. Tem um custo. Tem um custo, sim. E o bom é que esse projeto é para a população de presidente doutro. Ok? Ricardo, o André, o professor Gerson, a Cristiane, o Nardone. Quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Sempre. É porque ele é assim, ó. Ele disse que agora descobriu o número do meu telefone. De novo. Entendeu? Aí é em cima da bucha. A gente deu para almoçar, aí ele amarra. Entendeu? É, o almoço já sai, né? Não se preocupa, nós vamos lá na feira. Olha aí, viu? Me planelar. Bom, agradecer mais ou menos a presença de vocês aqui. Tenha, como eu diria o Adonir Soares, esta TV como parceira do projeto. É só dizer, vai acontecer que com certeza a gente divulga com o maior prazer. Só não é divulgado mais porque eles só chegam em cima da hora. É porque a gente tem que esperar o resto das coisas. Basta a discussão, vai ter projeto nesse final de semana. Porque aí a gente anuncia. Se eu só tiver uma confirmação da carretão, tem a noite. Olha aí, olha aí. Mas mesmo assim, se não tivesse a carretão, ia ter o projeto. Iria ter. Iria ter. Mas eu tenho certeza que o mamógrafo é um atrativo. Ah, mas com certeza, com certeza. Só quem está nos assistindo, já está se preparando. Ó, domingo, lá no Agical, tem projeto de mão dadas. Obrigadão pela presença aqui nos estúdios. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidão mesmo, viu? É rapidão e volta já já, dando sequência aqui ao nosso balanço geral. É sexta-feira, como eu diria o Carlos Adiel. Final de semana. Volto já. Não, eu estou falando aqui. Ano novo, tudo novo. Renove sua casa com as melhores ofertas no Eletromateus e comece o ano economizando. Smart TV AOC 32 polegadas HD 89,90 mensais. Lavadora Electrolux lava 13 quilos mensais de 159,90. Ventilador de mesa mundial ou batedeira Ultra Black 69,90 cada. Smartphone Samsung A10S 32 gigas. Câmera traseira dupla 13 mais 2 megapixels 98,90 mensais. Cumpre móveis e elétrons no site e retire na loja. A Pife Prime, sempre emovando e pensando no melhor para os seus clientes, lança agora o grande bingão cliente premiado. Venha ser um cliente Pife, mantenha suas parcelas em dias e participe desse mega bingão, que acontecerá no dia 25 de janeiro do ano 2020, a partir das 16 horas, na Avenida José Olavo Sampaio, número 555, no centro, ao lado da antiga prefeitura. Sua casa de móveis novos. Pife Prime, cílio funerário. Disponibilizamos de uma central gratuita de atendimento, 24 horas. Pife Prime, aqui você ganha prêmios. A campainha bateu? Calma, ainda não é hora de entrar em sala de aula. É hora do papai e a mamãe aproveitarem os descontos e parcelamentos incríveis do Festival de Mochilas Noroeste. São três dias, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco, de uma grande liquidação em mochilas e tênis escolares, com descontos imperdíveis e preços incríveis. Tudo parcelado e até dez vezes no seu cartão Noroeste. É nesta quinta, sexta e sábado. Festival de Mochilas Noroeste. As lojas que vendem moda. Aproveite a maior oportunidade para comprar o seu lote no Residencial Colina Parque Dois. Lotes com parcelas a partir de noventa e oito reais mensais, com excelente infraestrutura, ótima localização, pequena entrada e parcelas a partir de noventa e oito mensais, financiamento próprio sem burocracia e sem consulta ao SPC e Serasa. Plantão de vendas todos os dias no local. Residencial Colina Parque Dois, um empreendimento terra casa. É hora de dar tchau às férias. Trocar a mala por mochila nova. Tudo novo. Lancheira, tênis escolar e estojo. Na Ideal Magazine, você encontra o que precisa para iniciar as aulas com muito estilo e empolgação. Como é bom recomeçar. Vem aproveitar as condições e facilidades de volta às aulas Ideal Magazine. Seu filho merece o melhor. Ideal Magazine. Calçando e vestindo todas as gerações. Ei, você já conhece a LACER? Na LACER você encontra tudo o que precisa para a construção ou reforma da sua casa. Da fundação ao acabamento. Telhas, cimentos, ferragens, louças para banheiro e o maior estoque de pisos e tintas da cidade. A LACER não para de inovar e traz para você um setor de iluminação completo. Com os mais diversos modelos de luminárias. E mais mobília, eletros, itens de decoração, cama, mesa e banho e utilidade para o seu lar. Tem produtos até para o seu pet. Seu tempo é precioso demais. Na LACER você encontra a solução. Simples assim. Tudo isso com a facilidade do carneio até 18 vezes. Tá na dúvida? Vai na LACER. LACER. Já estamos de volta, de volta. É isso. Olha, projeto de mãos dadas. Esse projeto é bacana, viu? Muito bacana mesmo. Vai acontecer então lá no Agical. Mas não impede que alguém aqui do centro, aquele presidente do outro centro, bairros, participe. Tá? Vai lá. Olha, mamografia, cara. Ó, top. Bom, a Plaif tem um convite. A Plaif me convida você e sua família para participarem da ação social que será realizada amanhã às 13 horas, ou seja, uma da tarde, com sorteio de cestas básicas, sorteio de brindes, consulta de vista grátis, sorteio de óculos de grau, cabeleireiro e manicure grátis. Portanto, amanhã participe, não fique de fora dessa. E você que já é cliente Plaif, leve a sua carteira do Bingão, que ocorrerá às 16 horas, ou seja, às 4 da tarde, lá no escritório da Plaif Prime, que é ao lado do antigo prédio da prefeitura de Presidente Dutra, ali na Avenida José Olavo Sampaio, certo? Lá em frente o Sol Piscinas ali, não tem erro, meu irmão, não tem erro. Então, amanhã é dia de ação, a partir das 13 horas, lá em frente à Plaif Prime, que é funcionando ali ao lado do antigo prédio da prefeitura. Certo? Tá dado o recado? Dado o recado. O outro recado é que nós mostramos aqui, no Balanço Geral, essa semana, esse poste, viu? A situação do poste, segura aí mesmo, por esses, não sei, já segura aí pela natureza, tá? Por esse matinho verde, esse mato verde aí que tá segurando ele. Pra o deleite do Paulo André e de toda a equipe que fez a matéria e de quem denunciou o poste, acabamos de receber a informação de que o mesmo foi trocado. Vamos trazer a imagem dele trocada segunda-feira? Vamos, né? Muito bem, tomara que não seja fake news, viu? Não seja fake news e sim, fake news, né? A fonte da informação é WG, é a fonte da informação. Ei, menina, essa informação é top, viu? E eu quero... Tem imagem dele aí? A imagem desse cidadão que você me disse aí? Pois é, vamos aqui, antes de encerrar o programa, tá? E deu um ano de mau colega, mas nós descobrimos, viu, seu Wilk? Bote a cara dele aí, bote a cara dele na tela. Esse rapaz aí está aniversariando hoje, tá? Dia... Eu acho que ele não falou porque é o dia 24. Olha que besteira. É, agora que é na real. Olha aí, Pratiz. É... Olha aí, as imagens aí do grande Wilk. Parabéns, meu padrão. Aí, completando 3.8. Aí, rapaz, viu? A pergunta completa 3.8 assim, não era pra chamar os amigos pra tomar uma, né? Comer um churrasquinho, né? Ainda mais no clima que tá aí hoje, presidente Dutra. Bem, irmão, falando sério, parabéns pra ti, felicidade. Que essa data prolongue, né? Prolongue aí por mais um... Dá por mais... Eu não vou botar século, não. Não vai virar semente, né? Nem cimento. Mas que tenha muitos anos de vida. E que Deus continue te abençoando, te iluminando, te dando força, tá? Pra que você possa encarar esses desafios que a vida te oferece. Um abraço, é o desejo de todos nós aqui do Sistema Portal, e aí envolve você que é do rádio, daqui a pouquinho, tá? O seu programa na Portal, na 106,3, tá? É o abraço de todos nós, é o conjunto da equipe do Sistema Portal de Comunicação. Então, parabéns, Wilk. Felicidades a mil, tá? Agora, bicho, diz aonde que é o local do churrasco, tá? Diga onde é o 0800, tá? Mande o recado, Israel tá ali esperando. Felicidade. Tem o WhatsApp pra encerrar? Hã? Pois, que é isso? Um jacaré. É. Olá, boa tarde. Trago informações do aparecer no quintal da minha sala. Olha, que conversa é essa, rapaz? Aonde foi, onde é? Olha aí. Meu cunhado, caçador de jacaré. Aonde é mesmo? Não colocou o endereço, né? Porque eu passei, mas meu amigo Samuel, tá? É, é, é... E a gente viu um jacaré aqui nesse... Nesse... As margens da BN, entendeu? Comunidade é... Ah, tá. É, é longe daqui. Tá? Mas a gente viu um jacaré aqui, ó. Nesse... Nesse córrego aqui da BR-26. Tem jacaré. E aí, garoto? Vamos lá? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da TV. Balanço Geral. Paulo, mostra aí esse garoto aí. Tá aí assistindo Balanço Geral aqui em São Domingo. Maravilha. Boa tarde, povo de presidente Duta. Valeu, Paulo. Tá certo. Só não disse o nome do garoto, né? O Altemar Nunes. O Altemar sempre acompanha a gente. Obrigado, Altemar. Muito obrigado pelo carinho. Boa tarde, Paulo. O São Paulo começou ganhando. Meu Deus do céu. O São Paulo começou ganhando. Eita, meu pai. Tem jeito não. O que que é? Boa tarde, Paulo. Queria mandar um... Um alô aí pra todos que estão assistindo Balanço Geral. e um oi pro pessoal da Lagoa Grande. Pô, Lagoa Grande. Um forte abraço. Legal, galera da Lagoa Grande. Muito obrigado. Eita, não sou obrigado ver isso sozinho. Não, menino. É o piseiro. Não pode ir muito não, gente. É porque... Ó, para aí. Depois eu vou explicar por quê. Para aí. Deixa eu ver lá aqui. Paulo, manda um abraço aí pro Antônio Carlos. Põe a cara do Antônio Carlos. O Antônio... Escolta a cara, pô. É pra... Não, mas esse bandeco aí tá assim, meio assim, meio... Esse bandeco tá meio cacabra... Tá bem assim, meio pra baixo, velho. Ninguém viu um negócio assim, assim, diferente. Só branquinho. É só arroz. É comida chinesa, é? Arroz... Ah, tá certo. É comida... Comida russa. Roscovo. Né? Comida russa. Vamos lá. Manda um alô pra mim. Meu nome é Nicolas. Eu moro na rua Coronel Sebastião Gomes. Eu assisto o seu programa todos os dias. Nicolas, um abraço pra ti, tá, meu irmão? Aí, grande Nicolas. Um abração. Muito obrigado pelo carinho, tá? Forte abraço, grande Nicolas. Oi, boa tarde. Quem é? É... Deus é fiel. Muito bem, Deus é fiel. Um abraço. Tá lá, minha amiga. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde a todos vocês. Eu adoro assistir os seus programas. Muito bem. Maravilha. Maria Aparecida Pereira. Vamos lá. Acabou? Gente, é sexta-feira. Vamos comer a panelada lá do cidadão Ricardo, né? É. Não tava programada essa panelada, não. Não gosta de mim. Hã? Mas eu não dou bola. Eu sou feliz e vou cantando bem assim. Simbora. Rasga. Rapariga é gente fina. Simbora. Raparigas para mim são nota 10. Ah, moleque. Carlos Adiel, meu irmão. Vê lhe fazer o convite. Sexta-feira, vem pra cá. Vem pra cá. Pra nós dançar aqui e cantar Rapariga é gente fina. Viu? Vem. 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 Trazer o Carlos Adiel aqui. Viu? Pra nós falar aí sobre essa música. E que olha, é impressionante. A galera curte de montão. Gente, caindo fora. Um abraço. Veio Sérgio Murilo dando sequência para a Ana Geral. Valeu Brasil. Até segunda-feira. Bom final de semana. Vem. TV Cidade. Tchau. 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 Tchau.